Trânsito completamente parado, congestionado, imagens ao vivo e informação aqui hoje em dia é sempre prioridade. O carnaval acabou, mas as notícias começam a acontecer nessa quarta-feira de cinza, nessa manhã. Olha só o tamanho do congestionamento. Se você for pegar a Avenida Bonocó, evite pegar esse caminho, busque uma outra via alternativa, porque o trânsito está totalmente parado em função de um acidente envolvendo dois veículos. Uma pessoa morreu. Infelizmente a quarta-feira de cinzas já começa mal com notícia do trânsito. Muita atenção, olha só. Há imagens ao vivo. O carro do Samuel ali prestando os primeiros socorros, atendimentos. As vítimas, uma pessoa morreu. São imagens ao vivo, através do helicóptero da TV Itapuã Rede Record, mostrando nessa quarta-feira de cinzas, nesta manhã, olha só ali, imagens da viatura da Transalvador tentando controlar o trânsito que está parado, congestionado. A Avenida Bonocó, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mas vamos voltar a falar de Carnaval, porque também é festa. É verdade, vamos só pedir paciência, tá? Você que está no trânsito, muita paciência. Voltando a falar de Carnaval, vamos relembrar como é que foi o último dia de festa no Circuito Barra Undina. Você vai acompanhar agora os melhores momentos deste circuito. No microtrio, Ivan Uol e banda abriram a animação no Circuito Barra Undina, no veículo que lembra a velha fobica, marchinhas de antigos carnavais. Cláudia Leite fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, trazendo como convidada especial Hebe Camargo. Logo depois, foi a vez da banda Cheiro de Amor sacudir os folhões com a cantora Aline Rosa. Muito legal, viu, gente? Os últimos momentos aí, né? Você que ainda está respirando o Carnaval, acabou agora só no ano que vem. E no Carnaval, o Fulião só não perde a cabeça, porque não pode. A equipe do Hoje em Dia foi descobrir o que ficou escondido por aí e encontrou objetos inusitados. O Carnaval é comerciante no Circuito Dodô, na Barra. Já encontrou vários documentos que os foliões perderam. O que o senhor encontrou já? Carteira de habilitação, identidade e duas identidades e uma habilitação. Só que duas eu devolvi aos policiais que ia passando e uma está aqui, para ser devolvida. Você acha que o pessoal dá muita bobeira no Carnaval? Com certeza. Se distrai muito com o documento. O documento tem que estar bem guardado. Na maioria das vezes, o documento é encontrado assim, jogado no chão. E o mais incrível, em 60% dos casos, o dono não aparece para resgatá-lo. Nos postos policiais montados nos circuitos da folia, funcionam pontos de recolhimento de documentos perdidos. De lá, todo o material é enviado para o quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro dos Aflitos. Aqui são centenas de carteira de identidade, habilitação de motorista, título de eleitor, passaporte e carteira de trabalho. Todos foram levados pelos foliões para o Carnaval e acabaram sendo extraviados nas ruas. Tem também dinheiro, muitos cartões de crédito e esta bolsa. Pelo jeito, a dona é vaidosa, pois além de chaves, tem perfume, batom e anel. E você, consegue imaginar um folião que leva um álbum de fotografias para a avenida? Pois é, o álbum acabou perdido junto com os documentos. A sorte é que tudo pode ser recuperado. Basta acessar o site da Polícia Militar. O endereço eletrônico é o www.pm.ba.gov.br. Isso só é possível porque aqui, no quartel da Polícia Militar, os documentos são cadastrados e recebem um número de identificação. Quem perdeu documentos só pode recuperá-los a partir da segunda-feira no saque do shopping bar. Já para os turistas que podem comprovar que estão de viagem marcada, a Polícia Militar abriu uma exceção. Capitão Jefferson, o que eles podem fazer então? Eles devem se dirigir aqui ao quartel do Comando-Geral, no Largo dos Aflitos, com o comprovante dessa sua viagem, que nós entregamos os documentos que foram recuperados. E existe um prazo aí para que as pessoas recuperem esse material perdido? Vai até quando? Exatamente. O início é no dia 14 de março, segunda-feira. E geralmente a gente deixa esse serviço um mês, lá no saque do shopping bar. Este casal veio do município de Castro Alves e dá dicas de como agir para não perder os documentos em festas populares. Vocês já perderam algum documento assim no carnaval? Não, nunca. E aí, onde é que vocês guardam então para não perder? Num bolso. Bem escondidinho, bem guardado, por um moleque que não meteu a mão no bolso, o que acontece? Isso. Graças a Deus nunca perdemos não. E você, guarda o documento onde? No bolso. Cadê? Mostra aí. Olha o tamanho. Ah, você veio com uma Xerox autenticada. É. O original fica em casa para não perder, né? É, o carnaval acabou e a gente continua ainda falando mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, os melhores momentos. Mas eu quero chamar a sua atenção porque hoje aqui estaremos recebendo o doutor e professor Anderson Cazé, que vai falar sobre um tema que vai causar barulho aqui na cidade. Agora as amantes também têm direito, Marcos. O assunto promete esquentar, é polêmico, mas vamos ver agora. A gente acompanhou os melhores momentos do Circuito Barra, Undina. E agora a gente vai direto para o Campo Grande. Os melhores momentos. A gente está vendo aí o bloco Traz a Massa com a atração de ontem, que foi o Ed City, né? Que é o Ed, que está com esse novo projeto agora. Está com o novo projeto ele, né? Isso, novo projeto, novo visual, né? A gente viu aí o cabelo dele louro e ele não tinha esse cabelo assim, esse visual. Então foi ontem, olha ele aí, o Ed. Aí no Circuito Campo Grande, tradicional Circuito da Turia, a gente precisa resgatar esse Circuito, porque a gente vai até para o próximo ano, trazer as grandes estrelas para o Campo Grande, o Centro de Salvador, que é um circuito tradicional e vai se perdendo, vai perdendo espaço para Barra, Undina. Então é importante a gente trazer, resgatar as grandes estrelas para esse Circuito. Olha aí a festa no Campo Grande do bloco Traz a Massa com o Med City. E agora a gente está vendo aí o Márcio Vitor com a banda Pissirico e ele está fantasiado de Carlinhos Brau, né? Carlinhos Brau, que é um dos grandes mestres aqui da nossa terra. Esse ano o Carnaval teve o tema percussão, então o Márcio Vitor resolveu homenagear o mestre também da percussão, que é o Carlinhos Brau e o Márcio Vitor também, que é um grande percussionista. Então ele veio a caráter no Circuito Campo Grande incendiando a avenida, porque onde o Márcio Vitor passa ele contagia e a gente está acompanhando agora os melhores momentos do cantor Márcio Vitor e a banda Pissirico com o bloco Pinel. E falar em Carlinhos Brau, o Márcio Vitor fazendo, prestando essa homenagem, o Carlinhos Brau, no arrastão de hoje do Brau, que vai ter a Timbalada, vai ter, e vai ser galo, Cláudia Leite, 200 percussionistas também vão participar desse arrastão, né? Já que é o tema do Carnaval deste ano. Então o Brau homenageando os percussionistas, trazendo a categoria para o arrastão, e o Márcio Vitor aí também prestando essa homenagem a Carlinhos Brau, uma figura marcante do nosso Carnaval e muito importante. E agora a banda Parangolé, aí a banda que também tem uma percussão muito forte, né? A característica do Parangolé é um pagode percussivo, né? A gente está vendo a imagem do bloco aí com o Léo Sultana e toda a turma do Parangolé. Aí os meninos da banda, também no Circuito do Campo Grande. Aliás, não, aí não é Léo, aí é Falcão. Aí é aquela fantasia de ontem, Japa, como é que foi o nome da fantasia? É o Japiriguete. Japa o quê? Japiriguete. Japiriguete? Japiriguete. Ontem foi o Márcio Vitor que estava fantasiado de Japiriguete. Foi quem? Não foi o Márcio Vitor que estava ontem? Márcio Vitor que estava de Japiriguete. Foi de Geixa, no bloco, as Muciranas. É o Japapiriguete, né? Japiriguete. Japiriguete. Vem ter coisa no Carnaval da Bahia. Eu acho que Falcão chamou alguns músicos do Parangolé, porque tem uns músicos aí do Parangolé que eu conheço. Trocou, foi Falcão. Essa eu não sabia? Falcão e a banda Rapina. Pegadinha, hein, Falcão, paninha, tá certo. Tudo bem. Gostei dessa fantasia, hein, Marcos? Você teria coragem, Marcos, de sair assim no Carnaval? Como artista, eu acho que Carnaval pode tudo aí. Quem gosta, quem quer brincar, é Carnaval. É irreverência, não é só festa, não é brincadeira. É irreverência, é a festa popular, todo mundo aí curtindo. Olha só a festa, olha só a parra no bloco, isso tudo no Campo Grande, centro de Salvador. Aí já anoiteceu e a festa continua, mas vamos direto falar de Carnaval, saber do balanço da segurança pública neste Carnaval. A Micaele Cervalhos, ela tem as informações sobre o balanço da segurança no Carnaval. Cadê você, Micaele? Bom dia, Carnaval mais tranquilo do que em relação ao ano passado, muito bom dia. Bom dia, Marcos. É isso mesmo, já foram divulgados os números aí de registros de ocorrências e também de atendimentos feitos durante o Carnaval. Foram 6.870 atendimentos nos postos de saúde espalhados pelos percursos da folia que nós tivemos. Testes de HIV foram feitos 840. 6 deram positivo. Agora o balanço do trânsito. De acordo com a Transalvador, foram registrados 522 acidentes e uma morte. A Polícia Civil registrou 1.066 ocorrências. O balanço do Observatório de Discriminação Racial da Violência contra Gays, Bissexuais e Transsexuais e também de violência contra a mulher registrou 320 ocorrências. E agora eu vou detalhar aqui pra você. 184 dessas ocorrências foram casos de racismo. 83 foram casos de violência contra a mulher e 83 de homofobia. Marcos. Ok, Micaele. Obrigado. É o balanço do Carnaval da Segurança Pública. Um Carnaval mais tranquilo do que o Carnaval do ano passado. Isso é importante, bacana. Parabéns à Polícia Militar. Nenhum registro de homicídio nos três circuitos da folia. Isso é importante, é a segurança do nosso Carnaval, que acabou. Mas durante a festa, o que os foliões mais queriam, Aninha, era beijar muito um festival de beijos. E o que poderia ser simplesmente um amor de Carnaval, pode durar um amor por muito tempo. É verdade, mas tem gente também que adora aproveitar a folia pra dar aquela fugidinha. A famosa escapadinha do relacionamento, Marcos Pimenta. Se tem gente que arruma duas, três, quatro, cinco namorados. Nossa senhora, e será que dá pra amar duas pessoas ou mais ao mesmo tempo? Eu não sei não. Eu acho que não. Eu tenho uma opinião formada, eu acho que não. Se você é casado ou casada, ou então mantém uma relação estável, duradoura e possui um relacionamento extraconjugal, cuidado, Aninha. Pois é, aqui no Brasil, um projeto de lei que está no Congresso e cria o Estatuto da Família prevê benefícios para as amantes. A discussão tem provocado polêmica. A proposta está tramitando no Congresso e ainda não é de conhecimento público. Mas quando chega às ruas, causa surpresa. E vai pegar muitas pessoas de surpresa, né? No meu caso, não vai funcionar, que eu... Graças a Deus, eu só acho uma pessoa fiel. O que você acha dessa nova lei que está tramitando no Congresso? Você é a favor? Eu sou a favor. Desde que a pessoa tenha já um relacionamento, é óbvio que ela também passa a ter direito nos redimentos do que é o casal. Mesmo que esse casal não seja um casal que tenha uma vida regular, formal, do ponto de vista legal. Sou a favor. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que as relações são entre duas pessoas, né? Se o homem é casado e, por alguma razão, trai a mulher, é um problema do marido e da mulher. A amante já é uma outra relação, não é? Então, os dois também estão passando, quer dizer, existe aquela relação de outros dois que deve também ser resolvida. A amante eu acho que merece também um todo respeito, entendeu? Ela tem uma participação legal, às vezes salva muitos casamentos. É bom porque o cara pensa duas vezes antes de trair, porque vai perder para a mulher, vai perder para a amante, ele pensa duas vezes e fica fiel. A pessoa vive com o homem durante tanto tempo e o outro, que seria amante, vai viver com ele. Vai ter direito aos bens que ela construiu, que ela está aí cuidando dos filhos, que ela está batalhando junto. E o senhor, o que é que o senhor acha? Eu realmente também sou contra, sou contra esse amparo legal da amante, porque ela não é uma figura que seja caracterizada na sociedade. O casamento, sendo uma instituição que já está tão fora de moda, vamos dizer assim, e legalizar um amante. A amante, ela já é uma pessoa extra, extra ao casamento. Ela não tem o amor pelos filhos, pelo patrimônio da família. Ela é aquele indivíduo que vem de fora para tirar alguma coisa. Então, na minha opinião, não teria direito a nada, não. E o interessante é que na reportagem, sempre a mulher é a vítima e o homem é o vilão. Mas a gente vai discutir esse assunto aqui no estúdio com o advogado especialista em direito de família, Anderson Cazé. Muito bom dia. Que história é essa? O que é que vai acontecer no Congresso? As amantes terão direito? É por aí? Bom dia. Bom dia a todos, né? Realmente, o que é que está acontecendo? Tramita no Congresso Nacional essa lei, né? Que é o Estatuto das Famílias, em que pessoas casadas, mas separadas de fato, vão poder constituir uma união estável. E nesse projeto, realmente, se dá vazão a essa interpretação que a pessoa casada, mesmo havendo impedimento legal, ela vai poder constituir uma união estável, vai ter direito, o direito de assistência e o direito à partilha de bens. Então, realmente, a amante vai passar a ter direito.